Vindo do trabalho agora da Arraial, aqui na ponte, próximo a sair ao Trevo, de Porto Seguro, um caminhão aqui, caminhão ia transportando a carga de água, acabou de cair aqui no buqueirão, tombou, a SAMU nem chegar chegou ainda, o motorista tá morto lá embaixo. Vou ver se eu consigo, tava ajudando a sinalizar a pista aqui com os camburão, vou ver se eu consigo pra estar lá perto. O caminhão tá lá embaixo, ó, o motorista tá lá dentro. Vou tentar me aproximar mais um pouquinho. Vou tentar me aproximar mais um pouquinho. Tô aqui descendo aqui no buqueirão. Vou tentar me aproximar aqui, bem pertinho aqui, ó. O corpo do motorista dentro do caminhão. Ai, Jesus. O corpo tá aí dentro, mano. Ó o pé do cara lá, véi. Dá pra ver aí, véi? Ó o pé do cara aí, pô. O corpo tá por lá de baixo. Vou tentar rodar aqui, tentar rodar aqui pra ver se pega mais um pouco. A parceira tá encostando aqui também, pra dar uma filmada. Meu Deus do céu. Vamos lá. Esse é o pé aqui. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá.